e aí pessoal beleza hoje trazendo mais um vídeo para vocês e hoje quarta-feira e é nós estamos arrancando que os p estamos puxando na verdade foi arrancado aí e aquele dia eu fiz um vídeo aí nós tinha só arrancado os p aí a gente desamarrou em cima e desamarrou daqui ó desse arame aí a gente puxou daí daí a gente vai carpir aqui e aí tá bem sujo e aí talvez a gente vai plantar o fácil e aí ó a gente puxou lá no meio lá lá o monte lá e aí a gente vai cobrir com uma lona daí quando secar a gente vai queimado aí e aí está bem suja e vai tacar pinda é o mato no conto é daí hoje cedo eu fiz ferro de irrigação lá em cima né mas tu fala de cima né aonde que sobrou eu fiz cinco quilos de cálcio e daí a mil e mil e sem plano mil duzentos e aí falta só aqui para puxar agora ó tá bem seco o meu irmão tá puxando lá ele ajuda até até 11 horas que ele vai para escola né aí aqui ó que sobrou da estufa de baixo ó os tomate miudinho só os e os ponteirinho das pencai e até estragar né e aí a gente colheu essa semana lá em cima na segunda a gente colheu lá colheu quase 60 caixa lá lá em cima e aí ó daí mais para o fim de semana colhe mais um pouco e aí é tô aqui com estufa sem os pés dá para ver o tamanho da estufa é bem grande Estufa de 50 por 20 Talvez pode dar um pouquinho mais de 20 De largura Esse esgotei a gente vai estar trocando também Da 2 safra Ele está um pouco entupido já Ali também vai fazer o monte As vacas estão comendo os tomates que ficam nas peias E aqui é a nossa estrada que a gente puxa os tomates Vai até lá em cima E ali a gente fez o monte A gente deixou na estrada Mas a gente vai puxar para lá De amontoar e queimar Cobrir e queimar Esperar uns dias para apodrecer Para os bichos que estiverem no pé morrerem Aqui tinha traça nesse final de safra Daí um tanto passou para a estufa nova Daí por isso a gente está arrancando logo Para queimar Hoje está um dia bem fresco Está ventando bastante Mas é isso aí Mais uma atualização do nosso serviço Eu não estou postando muitos vídeos que não tem muito conteúdo Conforme vai tendo os conteúdos eu vou gravar Mais uma atualização do nosso serviço Olha aí o Matheus está repuxando Olha aí o Matheus está repuxando Olha aí o meu chapéu até Está vendo o negócio tem um tempo Olha aí As vacas já escaparam Vou tocar elas Mas é isso aí pessoal Falou! Tchau! 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 Tchau!